Olá, bom dia! Ao vivo as últimas informações do Leilão 5G que continua nesta sexta-feira. A nova tecnologia vai agilizar as conexões, ampliar a inclusão digital e atrair investimentos para o país. Educação depois da Covid-19. Termina hoje o Fórum Nacional de Controle, organizado pelo Tribunal de Contas da União, para discutir esse assunto. E na COP26, os temas foram Desenvolvimento Sustentável da Amazônia e Transição Energética. 5 de novembro de 2021, o Brasil em Dia está só começando. Oito horas, estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. O Leilão 5G continua hoje. Ao vivo, a repórter Márcia Fernandes traz as últimas informações para a gente. Oi, Márcia, bom dia para você. Oi, Roberto, bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o leilão continua nesta sexta-feira em Brasília. Há ainda alguns lotes que não foram licitados e esse trabalho continua nesta sexta, deve ser encerrado agora pela manhã. Mas nós já temos alguns resultados dos principais faixas de frequência que foram leiloados ontem. Por exemplo, os lotes da faixa 3,5 GHz, que é considerado uma das principais, foram ganhos pelas três principais companhias telefônicas do país. A TIM, a Claro e também a Vivo, num total que ultrapassou 1 bilhão e 109 milhões de reais. Já o consórcio 5G Sul, formado pelas empresas Copel Telecom e Unifique, também ficou com um lote mais disputado da faixa de 3,5 e vai dividir a proposta com uma proposta de 73 milhões de reais. Ele vai dividir essa frequência e atuar na região sul do país. E a principal contrapartista desse consórcio, todos eles têm alguma contrapartida, têm que seguir alguma obrigação imposta pelo governo federal. Nesse caso, é oferecer internet para municípios com menos de 30 mil habitantes. Já a faixa de 700 MHz foi arremetada pela empresa Winity, uma proposta de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Esse é um novo investidor que chega agora no mercado e que vai ajudar a trazer mais concorrência, oferecer mais serviços para a população e segue um pouco do protocolo do governo de atrair também investimento de investidores estrangeiros, recursos estrangeiros. E é sempre bom lembrar que essas empresas vão cumprir obrigações, como eu disse, inclusive levar a internet 4G para as estradas, para as rodovias do país, também para as pequenas localidades, cerca de 10 mil pequenas localidades que ainda não têm acesso à internet, e também para todas as escolas, banda larga para todas as escolas públicas do país. Bem, nesta manhã, às 11 da manhã, está prevista uma coletiva de imprensa, uma conversa com jornalistas do ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele vai conversar com jornalistas aqui e apresentar o resultado do leilão, fazer uma avaliação geral de como que foi esse leilão. Mas ontem ele já antecipou que o governo está muito satisfeito com o resultado do leilão. Isso porque só até ontem eles já tinham atingido a meta de 43 bilhões de reais. E a ideia inicial é que atingisse 50 bilhões. Só ontem, 43. Esse valor deve ser superado ainda hoje, nesta sexta-feira. Olha, e a repórter Luana Karen, ela preparou uma reportagem especial que explica um pouco sobre o 5G, como foi esse leilão ontem, e também por que essa tecnologia é tão importante para a vida de todos nós daqui para frente. Vamos ver. O primeiro lote do leilão do 5G foi vencido pela Winit 2, que se tornou uma nova operadora de telefonia móvel no país. A empresa vai operar a faixa de 700 MHz, levando internet a rodovias federais e localidades que ainda não têm cobertura 4G. Já as empresas Claro, Vivo e Tim arremataram os lotes da faixa de 3,5 GHz, considerada a principal do leilão. A internet 5G deve estar disponível em todas as capitais até julho do ano que vem. A gente vai ter o primeiro 5G da América Latina aqui e vamos mostrar para o mundo que o Brasil agora está na economia digital, que o Brasil agora está cuidando da transformação digital. A internet 5G vai oferecer bem mais que conexão veloz. A internet das coisas, como é chamada a rede que conecta dispositivos como relógios inteligentes e assistentes de voz, poderá chegar a um número maior de equipamentos. Será também o início das cidades inteligentes, interligando, por exemplo, sistemas de iluminação pública, dispositivos de monitoramento e sensores de presença. No campo, a internet 5G deve transformar o agronegócio, elevando o PIB do setor em pelo menos 10%. O leilão do 5G atraiu 15 interessados e representa investimentos de quase 170 bilhões de reais no setor de telecomunicações nos próximos 20 anos. São quase 10 mil localidades pequenas que não têm internet, que vão ter internet. É a informação que chega na ponta da linha. É essas pessoas se integrando com o Brasil e com o mundo. As empresas deverão cumprir uma série de compromissos. Expandir a estrutura de fibra ótica, instalar internet em 31 mil quilômetros de rodovias e conectar os povos da maior floresta tropical do mundo por meio da instalação de cabos que irão passar pelos rios da região amazônica. Sem cortar nenhuma árvore. Então, é um projeto totalmente sustentável. Todos os países que a gente foi, eles ficaram impressionados com esse projeto. Lembrando que a coletiva no Ministério das Comunicações é às 11 horas com transmissão da TV Brasil. E quem realiza o leilão da tecnologia 5G no país é a Anatel, que faz aniversário hoje. E para celebrar os 24 anos de história, foi inaugurada uma exposição em Brasília. A exposição é um túnel do tempo que conta toda a história da Anatel e das telecomunicações no Brasil. Começa com a criação da agência, passa pelos orelhões, a privatização das empresas de telefonia, a chegada da internet no país, até a tecnologia 5G. A Anatel é uma agência reguladora, uma agência de Estado, que todos os leilões de telecom, tudo que vem na área de comunicação, passa pela Anatel. Tem um grupo técnico, um corpo técnico invejável. Eu mesmo só consigo fazer esse trabalho porque eu peguei pessoas que são da Anatel, que hoje compõem o Ministério junto comigo, me ajudando, me orientando, me ensinando. E nada melhor para um país como ter uma agência com reconhecimento tão grande como a Anatel. Criada em 5 de novembro de 1997, a Anatel foi a primeira agência reguladora do Brasil. Seu principal objetivo é promover o desenvolvimento das telecomunicações do país para oferecer à sociedade serviços adequados, diversificados e a preços justos. A exposição fica no prédio da Anatel, em Brasília, e será aberta ao público assim que a agência voltar ao trabalho presencial. Recorde nos leilões de bens apreendidos em operações policiais. Entre janeiro e outubro deste ano, o governo federal arrecadou cerca de 105 milhões de reais. Esse valor é mais que o dobro do arrecadado em todo o ano passado. Em 2021, já foram arrematados mais de 3 mil itens, carros, aeronaves, embarcações e imóveis, como mansões e fazendas. A maioria desses bens foi apreendida no combate ao tráfico de drogas. E o dinheiro arrecadado é investido na segurança pública do país. Termina nesta sexta-feira o quinto Fórum Nacional de Controle, organizado pelo Tribunal de Contas da União. Nesta edição, foi discutido o setor educacional do país depois da Covid-19. O TCU está unindo ministérios, órgãos estaduais, municipais e órgãos de controle para pensarem juntos sobre os desafios e oportunidades para a educação no pós-Covid-19. O evento pretende descobrir os principais nós e gargalos educacionais e apontar soluções e medidas positivas. Estou convicta de que, ao longo desta edição do Fórum, serem apresentadas as ideias inovadoras e experiências de sucesso a nos inspirar a evoluir na educação do nosso povo. Para o ministro do TCU, Augusto Nardes, muitas melhorias estão ocorrendo no país pela adoção de boas práticas de gestão por parte do governo federal. É nítido a melhora que temos em todos os ministérios com a implantação da governança. É nítido. Em relação à governança de pessoas, governança de aquisição, governança de contratações, portanto, governança de TI, governança organizacional e governança financeira. Comandado pela Casa Civil, pelo controle interno, pelo Ministério da Economia, nós teremos condições de ter planejamento estratégico de médio e de longo prazo na nação. Pensar na ação para 2030, pensar na ação para 2040. O presidente Bolsonaro citou parcerias bem-sucedidas com o Tribunal de Contas da União, como as concessões da Malha Ferroviária Paulista, da Rodovia Presidente Dutra e da Tecnologia 5G. Eu estou citando aqui apenas algumas ações que passaram pelo Tribunal de Contas da União de forma bastante salutar para todos nós. Ganha o Brasil com isso. O desenvolvimento sustentável da Amazônia e a transição energética foram temas de debate na COP26. As discussões promovidas pelo governo brasileiro estão sendo realizadas em Glasgow, na Escócia, e também em Brasília, por videoconferência na sede da Confederação Nacional da Indústria. Ao participar dos debates da COP26, o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, defendeu a importância do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Segundo ele, o futuro da região está ligado à bioeconomia. A gente não tem a mínima dúvida que nós podemos desenvolver a Amazônia sem derrubar uma única árvore. Essa é a visão do futuro para a Amazônia. utilizando a biodiversidade, a riqueza da floresta, que nós ainda desconhecemos grande parte dela. O ministro do Meio Ambiente, que também participou das discussões, citou alguns programas do governo federal em prol da preservação da Amazônia, como Floresta Mais, de pagamento por serviços ambientais. Se a gente também colocar junto ao produto da bioeconomia da Amazônia o valor da atividade de proteger floresta, eu acho que nós vamos fazer com certeza uma política que vai transformar o território. Também presente aos debates da COP26, o ministro do Desenvolvimento Regional disse que a produção aliada às questões ambientais é o grande desafio do planeta. Interagir com a natureza, ter sustentabilidade, trazer o ser humano para dentro desse processo, ao invés dele ser o predador, ele ser o cuidador. A questão alimentar também fez parte dos debates na conferência. O governo federal apresentou o programa Alimenta Brasil, criado para enfrentar a situação de insegurança alimentar e que também prioriza o consumo de baixo carbono. O Alimenta Brasil faz a interface entre quem produz e aqueles que de fato necessitam desses produtos, dando ênfase inclusive para a produção e o consumo local, o que por si só já é uma bandeira hoje que repercute muito internacionalmente, especialmente na Europa e também nos Estados Unidos, pois demonstra-se dessa maneira um consumo de baixo carbono. O IBGE realiza testes no país para o Censo de 2022. Recenseadores vão simular em detalhes as práticas da pesquisa e os ajustes vão contribuir para o levantamento do ano que vem. A partir de agora, 250 recenseadores começam a visitar cerca de 1.500 residências em todo o país para concluir a segunda etapa dos testes do Censo do IBGE 2022. O primeiro teste foi em setembro, na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Até o dia 19 de novembro, esses recenseadores vão percorrer casas em bairros de capitais e também locais distantes dos centros urbanos, como comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Aqui no Distrito Federal, 11 deles, obedecendo todos os protocolos contra a Covid-19, vão realizar a pesquisa na região administrativa de Samambaia. Nós nos identificamos, mostramos o nosso crachá, nossa identificação, mostramos uma forma que o morador tem como confirmar a nossa identificação, que é o 0800 ou o site do IBGE. Os testes simulam todas as etapas do Censo, desde o treinamento dos recenseadores, montagem do posto e abordagem e a coleta de dados nas residências. As informações prestadas pelos moradores são confidenciais e sigilosas. Se a pessoa nega informações e não responde direito, aí lógico que você não vai ter uma pesquisa correta. A ideia desse teste nacional é acertar os últimos detalhes para o Censo Demográfico 2022, que começa em junho do ano que vem, quando 250 mil recenseadores vão a campo visitar cerca de 70 milhões de residências espalhadas por todo o país. Esse teste que nós vamos realizar agora, que é o teste de homologação, ele serve para que a gente possa testar os nossos equipamentos, os aplicativos e os sistemas utilizados neles, para que fique tudo redondinho quando chegar na época do Censo para valer no ano que vem. As reportagens de hoje você revê nas nossas redes sociais. Ótimo fim de semana. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri